Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Hoje eu estou começando um desafio que o meu amigo Jimmy me propôs Se você quiser entender o desafio, eu vou deixar o vídeo aqui que ele explica nos cards E vão ser 30 dias de vídeo todo dia Então hoje, o primeiro desafio é falar 3 coisas que eu sou muito boa E a primeira delas é comer Não? Vamos jogar mais pra mim É... eu parei de gravar o vídeo um pouquinho Pra fazer uma coisa que eu faço muito bem A segunda coisa que eu sou muito boa é em falar, conversar, ouvir E todo esse tipo de coisa que vocês... que envolve relacionamento É... eu acho que eu sou muito boa É... eu acho que eu sou muito boa E a terceira... A terceira coisa que eu sou boa é fazer planos Organizar, fazer lista, fazer um projeto Tudo isso eu sou muito boa Eu sou muito boa em fazer planos e lista Mas eu não sou boa em executar Ah, vejo vocês amanhã no próximo vídeo, tá bom? Tchau Três coisas que eu sou muito boa Coisa número um, comer Coisa número dois, comer E coisa número três, comer Pronto, resolveu o vídeo É isso, acabou Beijo Beijo vocês no próximo vídeo Tchau